Olá, eu sou a professora Márcia Braz, professora do Departamento de Ciência da Informação da UFPE e estarei com vocês nessa disciplina de normalização documentária. Eu quero que vocês se apresentem no fórum, digam quais são as suas expectativas, o que é que vocês já conhecem de normalização, para que a gente tenha um debate bem legal, ok? Nessa disciplina nós vamos trabalhar alguns conceitos importantes sobre normalização. Mas primeiro, o que é que você acha que é normalização? Geralmente a ideia que nós temos de norma é que temos alguma imposição para o nosso comportamento. Geralmente proibitiva. Mas não é bem isso que acontece quando nós falamos de documentação. Geralmente as normas servem para que não se sobreponha o interesse individual ao interesse coletivo e para que todas as pessoas sejam beneficiadas. Para a documentação, nós temos a necessidade de fazer a normalização no que concerne as questões de informação e comunicação científica. Aliás, esses dois conceitos. E juntamente com o conceito de fontes de informação, nós vamos tratar aqui também na nossa disciplina. É interessante também mencionar que nós vamos aprender a manusear as normas, as principais normas de documentação. E para que você definitivamente esqueça aquele mito de que para normalizar um trabalho vai ser um bicho de sete cabeças. Porque na maioria das vezes as pessoas não têm acesso às normas propriamente ditas. Mas uma série de documentos que supostamente vão ajudar e acabam embaralhando a cabeça de quem está fazendo esses trabalhos acadêmicos. Mas isso vai ser definitivamente melhorado para a gente nessa disciplina. Vamos começar então os nossos trabalhos? Vamos comigo! O primeiro passo para entender a normalização é discutir o seu conceito. Afinal, o que é normalizar? Normalizar é formular e aplicar regras para solucionar ou prevenir problemas com a participação das pessoas interessadas e com a utilização da tecnologia de forma neutra. Ou seja, a normalização serve para organizar processos, organizar produtos e, enfim, ajudar na distribuição de tarefas, na facilitação da comunicação científica e etc. Já os objetivos da normalização são muitos. Uma vez que as normas técnicas trabalham com diversos tipos de processos, materiais e produtos. Para a documentação, nós temos alguns objetivos bem interessantes, que é da compatibilidade e da comunicação. Junto aos outros objetivos da normalização, nós temos produtos, modos de fazer, nós temos indicações de como proceder, que vão ajudar os profissionais na utilização das ferramentas tecnológicas. Mas, além dos objetivos, quem será que faz essas normas? Quem será que vai organizar essas normas? Nós temos os níveis de normalização, que nós vamos ver adiante, e temos também os organismos internacionais e nacionais que vão estabelecer as normas. A nível internacional, nós temos a ISO, que é comum vocês já terem escutado. Geralmente, quando falamos sobre a excelência de produtos e serviços, e a nível nacional, nós temos a ABNT, que a maioria das pessoas conhece quando vai fazer algum tipo de normalização, especialmente de trabalhos acadêmicos, de pesquisas e etc. Como a informação científica e tecnológica é sempre produzida em diversas instituições o tempo inteiro, então é importante que a gente trabalhe os conceitos dessa comunicação e informação científicas. A comunicação e a informação científica estão presentes no cotidiano de todas as pessoas que trabalham com pesquisas. E o que seria, então, essa comunicação e informação científica? A comunicação e a informação científica estão diretamente relacionadas com a divulgação em canais reconhecidos dos resultados de pesquisa, quais foram os resultados que cada uma das investigações chegou. E, para tanto, nós temos alguns canais, que são divididos em formais e informais. Os canais informais são as comunicações internas entre os membros de uma comunidade científica, e podem acontecer por cartas, telefonemas, encontros, enfim. São as comunicações entre os próprios membros. Já os canais formais são aqueles a que qualquer pessoa pode ter acesso. Há exemplos dos livros, das revistas, dos periódicos, dos periódicos científicos. E, então, você pode se perguntar, para que esses canais servem? Esses canais, tanto os formais quanto os informais, visam proteger o direito dos autores, conferir reconhecimento às pesquisas e divulgar as descobertas científicas. Isso porque, quando fazemos algum trabalho, alguma pesquisa, alguma investigação, é importante que as pessoas tomem conhecimento sobre qual foi o resultado a que essas investigações chegaram. Um dos pontos importantes dessa divulgação dos resultados de pesquisa é como se fosse uma prestação de contas à sociedade, porque, geralmente, as pesquisas que são desenvolvidas são em centros, universidades e escolas públicas, onde houve investimento público. Então, quando nós temos a divulgação desses resultados em canais reconhecidos, serve também como uma forma de conferir uma prestação de contas à sociedade desses resultados, desses investimentos. Quando falamos de fontes de informação, vem à nossa cabeça uma série de possibilidades. São livros, vídeos, cartas, documentos. Mas você sabia que as fontes de informação podem ser classificadas em três tipos diferentes? A classificação das fontes pode ser feita de acordo com o grau de acesso à informação inicial. Por exemplo, as fontes primárias são elaboradas por um único autor ou tratadas por uma única pessoa. Há exemplos dos documentos, das cartas, das entrevistas, dos dados estatísticos que ainda não tiveram tratamento. Já as fontes secundárias são aquelas que têm mais de dois autores ou que já receberam algum tipo de tratamento, como é o caso dos dicionários, das enciclopédias, dos catálogos de bibliotecas, que vão apontar também para fontes primárias. E as fontes terciárias são aquelas que possuem valor agregado em relação às fontes primárias e às fontes secundárias, como, por exemplo, os diretórios de pesquisa e os catálogos de catálogos de bibliotecas. Pois é, sabia que tem também os catálogos de catálogos de biblioteca? Isso é um exemplo quando nós temos uma série de bibliotecas que têm o mesmo tipo de catálogo em comum e, a partir daí, nós podemos fazer um meta-buscador, como é o exemplo do Pérgamo. No Pérgamo, existe um buscador que vai agregar todas as bibliotecas com os seus respectivos catálogos. Então, nós temos aí uma fonte terciária de informação, que geralmente são as mais raras da gente verificar. Vamos para o nosso próximo tópico, então? Nós vamos tratar dos tipos de normas. Nós vimos anteriormente no conceito de normalização que existem níveis. Então, quais seriam esses níveis de normalização? Nós temos organismos que vão desenvolver normas e cada tipo de organismo é organizado, é classificado de acordo com o tipo de atuação. Por exemplo, nós temos os níveis internacionais, com as normas internacionais, como é o caso da ISO. Nós temos os níveis regional e subregional, por exemplo, no caso do Mercosul. Temos o nível nacional, a exemplo da ABNT. Nós temos o exemplo das associações e, por último, as normas empresariais. Vale salientar que as normas, quanto mais no topo, ou seja, quanto mais gerais e internacionais, elas são de uso menos restritivo, seriam de uso mais geral ou mais optativas. Quando nós temos o nível mais empresarial e institucional, por exemplo, nós temos uma exigência maior de utilização dessas normas. Por exemplo, se eu utilizo, se eu desenvolvo um regulamento na minha biblioteca, esse regulamento será mais restritivo e mais obrigatório do que uma norma internacional sobre bibliotecas. E é isso que vocês devem pensar nesses níveis de normalização. Geralmente, quando nós temos o nível institucional ou empresarial, nós temos uma obrigatoriedade maior de cumprir as normas. Enfim, chegamos ao final da nossa competência 1. Vimos bastante conceitos como normalização, fontes de informação, comunicação e informação científica. E para a competência 2, nós vamos ter muitas novidades. Eu espero você lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.